A lista do material escolar, se ela for muito grande, convém negociar com a escola e comprar fracionado, ou seja, compra metade do material no primeiro semestre e metade no segundo semestre. O pai vai ganhar primeiro porque vai pagar parcelado e segundo porque no segundo semestre o material escolar é mais barato.